Meu amor, por que você me traiu? Eu vivia tão feliz com você, você estragou tudo, tudo. Eu sei que a minha vida vai mudar, porque a mulher que eu amava, ela me deixou. E eu agora só vivo sofrendo, bebendo em bar e bar. Meu Deus, se a Dinalva não voltar, eu sou capaz até de me matar. Eu sei que eu já andei pelo país inteiro, mas isso me aconteceu, foi por causa do caminhoneiro. Ele fingia que era amigo, pra ficar lá em casa. Acabou namorando a minha esposa, que se chama de Dinalva. Acabou namorando a minha esposa, que se chama de Dinalva. Um dia eu saí de minha casa, e voltei sem ninguém perceber. Quando eu cheguei na porta da minha casa, eu escutei a minha esposa gemer. Ai, 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 eu entrei logo de uma vez, o cara ficou mesmo sem ação. A minha mulher estava gemendo, ai gostoso, da transação. Minha mulher estava gemendo, tava gostando da transação. Minha mulher ficou rezando, e o cara chorando, com a calça nas mãos. Mas quando eles me viram, acabou-se o tesão, ao cara abaixou o rabo. Minha mulher ficou rezando, e o cara chorando, com a cueca nas mãos. Ai, eu fiquei agitado, de arma nas mãos. Quando eu fui atirando, olhei direito, pois era o meu irmão. Ele pediu chorando, pra mim não atirar. Ele mesmo me falou, essa sua mulher é quem vem me procurar. Ele mesmo me falou, sabe meu irmão, que ela falou pra mim? Que você tinha ido viajar. Pensava que eu não ia voltar, meu Deus do céu. Foi importante eu voltar, gente. Peguei vocês. Mandar um abraço pra minha mãe. Tá completando 70 anos. Obrigado. Obrigado, mamãe. E pra meu grande amigo também, Marcos Nascimento. Meu irmão também. Amigo do peito. Marcos Nascimento. Lembro-me bem daquela noite Em que eu cheguei aqui Carregado de tristezas e desilusões Os seus braços me acolheram com carinho Suas mãos me afagaram com grande emoção Vi nos seus olhos o fim da minha solidão Você entrou em minha vida Como nascer de uma rosa Deslizei em suas curvas Mulher linda e carinhosa Você entrou em minha vida Como nascer de uma rosa Deslizei em suas curvas Mulher linda e carinhosa Mulher linda e carinhosa Me evitaram com a dor O seu corpo uniu ao meu Foi tão lindo nosso amor Você me deu a quietude Que minha alma desejou Transformou meu inferno em calma Pois um fim na minha dor Qual homem que consegue esquecer Da mulher que provoca desejos Que todas manhãs me acorda Com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer Da mulher que provoca desejos Que todas manhãs me acorda Com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer Da mulher que provoca desejos Que todas manhãs me acorda Com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer Da mulher que provoca desejos Quando eu vi teu rostinho Quando eu vi teu rostinho Eu logo me apaixonei Pelo teu jeito sincero De falar coisas de amor Eu quis ser teu namorado Pra viver tua ilusão Mas você me disse Que o amor é como espinho E forma de flor Que faz mal para o coração Mas você me disse Que o amor é como espinho E forma de flor Que faz mal para o coração Outra vez nos encontramos Mas você me disse Não tinha o mesmo sorriso De quando me encontrou Então fugiu Para sempre Nem endereço E deixou Mande pelo menos um bilhetinho Falando de amor Carinho Que eu lhe mandarei Uma flor Mande pelo menos Mande pelo menos um bilhetinho Falando de amor Carinho Que eu lhe mandarei Uma flor Que eu lhe mandarei Que eu lhe mandarei A flor Que eu lhe mandarei Que eu lhe mandarei Legenda Adriana Zanotto Lembro-me bem daquela noite em que eu cheguei aqui Carregado de tristezas e de ilusões Os seus braços me acolheram com carinho Suas mãos me afagaram com grande emoção Vi nos seus olhos o fim da minha solidão Você entrou em minha vida como nascer de uma rosa Deslizei em suas curvas, mulher linda e carinhosa Você entrou em minha vida como nascer de uma rosa Deslizei em suas curvas, mulher linda e carinhosa Os seus olhos sorridentes Me evitaram com a dor O seu corpo uniu ao meu Foi tão lindo o nosso amor Você me deu a quietude que minha alma desejou Transformou meu inferno em calma Pois o fim na minha dor Qual homem que consegue esquecer da mulher que provoca desejos Que todas manhãs me acorda com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer da mulher que provoca desejos Que todas manhãs me acorda com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer da mulher que provoca desejos Que todas manhãs me acorda com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer da mulher que provoca desejos Que todas manhãs me acorda com sorrisos, abraços e beijos Posso ler no teu olhar Posso ler no teu olhar O sentido da magia Tô te conhecendo agora Mas eu já te conhecia Apesar de não te ver Toda hora eu te sentia Tinha que acontecer Eu sabia que tu vinhas Tô te conhecendo agora Mas eu já te conhecia Mas eu já te conhecia E preste bem atenção Foi uma conspiração De uma força soberana Que achou melhor pra nós dois Seguir o mesmo caminho E descansar na mesma caminha Eu, menino, isso é coisa do destino Como disse uma cigana Menino, isso é coisa do destino Como disse uma cigana Não precisa nem falar Está claro, feito o dia Posso ler no teu olhar O sentido da magia Tô te conhecendo agora Mas eu já te conhecia Apesar de não te ver Toda hora eu te sentia Tinha que acontecer Eu sabia que tu vinhas Tô te conhecendo agora Mas eu já te conhecia E preste bem atenção Foi uma conspiração De uma força soberana Que achou melhor pra nós dois Seguir o mesmo caminho E descansar na mesma cama Eu, menino, isso é coisa do destino Como disse uma cigana Ah, menino, isso é coisa do destino Como disse uma cigana Menino, destino, cigana Ah, menino, isso é coisa do destino Como disse uma cigana Ah, menino, destino, cigana Ah, menino, isso é coisa do destino Que esse jogo de amor Pode se transformar em um vício bandido Que vai te arrancar tudo Te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso De briga, desfechos e reviravoltas Acho melhor perder Um pedaço da vida do que a vida inteira Isso eu garanto Já assisti esse filme que sempre termina Com choro e gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido Não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder? Você não entendeu? Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos água e fogo Embarte, combinamos Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto Que sai fora de tudo Bagunça minha calma Deixando o indeciso O sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo Menos de nos beijar Agora Acho melhor perder Qual partido perder? Você não entendeu? Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos água e fogo Embarte, combinamos Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto Que sai fora de tudo Bagunça minha calma Deixando o indeciso O sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas Ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo Menos de nos beijar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso Sentimento confuso Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto Feito um maremoto Feito um maremoto Que sai fora de tudo Bagunça minha calma Feito um maremoto Feito um maremoto Eu nem sei se te expulso Eu pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo Menos de nos beijar agora Já se vai Mais de uma semana sem você E eu aqui lutando pra esquecer Tentando enganar meu coração Entre nós Tudo se tornou um caso sério E por fim foi terminar em adultério Que muita gente chama de traição Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas seu amor que hoje é menos Presto uma saudade sem igual Uma assa de cigarro em caracol O gosto do seu corpo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Olha que espécie de amor você me deu Me fez gostar assim me esquecer Me fez acreditar sem merecer Olha aqui Olha aqui Pintando-se azul Tudo ainda está no meu lençol Tudo ainda está do mesmo jeito Eu parei pra pensar Olhar dentro de mim Fui buscar o meu lençol Mas parece que estou Dividida no amor Num caminho sem volta Pra saber quem eu sou Me agarrei nas lembranças De tudo que já fomos Quando a alma gritou Percebi que o amor Machucava meu ego Meu amor Quando esta dor passar Quem sabe serei livre Livre pra te amar Com o coração aberto Sem coisas pra vingar Fluir a ilusão Ilusão Dos sábios tão poetas Que tanto já sofreram Quem me feriu me espera Eu fingo que não vejo Quero cicatrizar Dentro de mim Dentro de mim Em você Deixo tudo em um fim Tomar conta de mim Do nosso sentimento Não posso pertencer Não posso pertencer a você Meu amor Ai, eu pertenço ao vento Vou te dar o meu corpo Pois ele Precisa de carinho Mas não quero te dar Minha alma pra amar Pois ela tem espinhos Meu amor Quando esta dor passar Quem sabe serei livre Livre pra te amar Com o coração aberto Sem coisas pra vingar Fluir a ilusão Ilusão Dos sábios tão poetas Que tanto já sofreram Quem me feriu me espera Eu fingo que não vejo Quero cicatrizar Dentro de mim Em você Não consigo te esquecer Um só momento Não me sai do pensamento Do seu jeito de amar Desde o dia Em que você foi embora Meu coração Tá que chora Não consegue aceitar Nosso amor Que era pura emoção De repente a solidão Ocupou o seu lugar Estou vivendo Estou vivendo com a saudade Aqui comigo Pra sair desse castigo Meu amor Tem que voltar Preciso desse amor Sentir o seu calor Viver a emoção Não sei te esquecer Preciso do seu beijo Pra sair da solidão Preciso desse amor Sentir o seu calor E o fogo da paixão Tentei me enganar Outro alguém não dá Esse é o meu coração Desde o dia Em que você foi embora Meu coração Tá que chora Não consegue aceitar Nosso amor Que era pura emoção De repente a solidão Ocupou o seu lugar Estou vivendo com a saudade Aqui comigo Pra sair desse castigo Meu amor Tem que voltar Preciso desse amor Sentir o seu calor Viver a emoção Não sei te esquecer Preciso do seu beijo Pra sair da solidão Preciso desse amor Sentir o seu calor E o fogo da paixão Tentei me enganar Outro alguém não dá Esse é o meu coração Tô sabendo E você não tira Meu nome da boca E sente por mim Uma saudade louca Mas morre de medo De alguém me contar Desse em segredo Ao amigo meu Que sem meu carinho Muito já sofreu Naquele momento Que me disse adeus Seu coração chorou Se quiser voltar Pode vir agora Pra recomeçar Essa nossa história Se você errou Eu não sou perfeito Pois eu não consigo Tirar você do peito Quando existe amor Tudo vale a pena Se a saudade dói Solidão condena Gosto de você Quer seu carinho Não me deixe sozinho Disse em segredo Ao amigo meu Que sem meu carinho Muito já sofreu Naquele momento Que me disse adeus Seu coração chorou Se quiser voltar Pode vir agora Pra recomeçar Essa nossa história Se você errou Eu não sou perfeito Pois eu não consigo Tirar você do peito Quando existe amor Tudo vale a pena Se a saudade dói Solidão condena Gosto de você Quero seu carinho Não me deixe sozinho